Tem até espaço pra cruzar. Esse costume pra dentro. Limpou, bateu! Abriu espaço e bateu pra fora! Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Mataus. Busca no meio, faz o lançamento longo. Schweinsteiger. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Simeone. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Dá pra bater no gol. Limpou por dentro! Espetacular defesa do goleiro. Tenta partir pro campo de ataque. Vai na base do lançamento. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Simeone. Simeone. Toca a bola à frente. Faz o cruzamento pra área. Manaus. Perdeu a bola. Faz a falta. Depois olha pro céu. Pede a justiça divina, porque o juiz não marca a falta. Não tem como, né? Não marcar. E rola amarelo pra ele. Fechou. Bateu! E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Dá uma gingada ali. Ronaldo. Fazendo o lançamento do lado direito. Foi boa a bola, hein? Gingô. Olhou pra área. Faz o corte. Outra bola lançada. Desloca de maneira irregular. E foi derrubado. Mataus. Os caras reclamam toda a bola, né, velho? Todo lance. A falta é pra nós. Limpou. Dá até pra riscar o chute. Nossa senhora. Foi acidente. Mas um acidente feio, viu? Que vai dar... Vai dar trabalho pra seguradora. O que que faz numa dessa, hein? Marca falta, Kleber. Pensa, pensa, estica a bola. Babi. Manda pra frente. Chegou perigosamente. Futebol na Globo aqui, é emoção. Itaú. Baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Mataus. Mataus. Babi. Vem o Robben. Vai e faz o corte. Faz a bola esticada. Ribeiri. Fez o cruzamento. Cabeçada espetacular. Tinha sido o gol. Quase conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Schuweinsteiger. Chega bem de ladrão ali. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Arremesso lateral. Schuweinsteiger. Schuweinsteiger. Pensa, pensa. Estica a bola. Ribeiri. Vai pra movimentação pelo lado esquerdo. Cruzamento pra área. Simeone. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Ele dominou. Deu bem o bote. Conseguiu tomar a bola. Nossa senhora. Chega bem de ladrão ali. Vem o Robben. Vai pro arremesso lateral. Alonso. Boa bola. Perdeu a bola. Deixou o adversário pra trás. Robben faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Olha que boa a bola. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu. Operação feita. Matalos. Quarenta minutos. Cinco minutos mais os acréscimos. A ideia é boa. A execução também. Chega com perigo. Alonso. Parte pro campo de ataque. Simeone faz o passe mais longo e foi bom o passe. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. E aqui o jogo está encerrado. O jogo está encerrado. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e dão volta olímpica na sala. Outros desabam na poltrona, né? Vitória. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter. Trazendo mais um super programa pra você nessa noite de quarta-feira. Música E aí